Há algumas semanas a Ana veio falar com a gente e perguntou se podia ir na formatura com um amigo. É, eu fui convidada pra uma formatura. O quê? Eu acho que eu devia ir, porque eu não me meti em confusão, é, tipo, esse ano, e as minhas notas são boas. Filha, a formatura não costuma ser pra sua idade, então eu acho que não, não é uma boa ideia você ir nessa formatura. Eu e o Trent decidimos que não vamos deixar a Ana ir na formatura este ano. Porém, nós pensamos em fazer uma festa de 16 anos pra ela, meio que uma festa formal, seria uma ótima, sabe, opção no lugar. O nosso plano pra festa de 16 anos da Ana é, basicamente, eles vão ficar confinados no quintal, numa tenda grande, e essa tenda vai ser a atração principal. Tudo vai ficar lá. As mesas, a pista de dança, o DJ, a cabine fotográfica, os banheiros químicos... As pessoas. E as pessoas. Eu posso trocar de escada com você? Você consegue fazer isso com essa? Mas, e aquele ali, tá vendo aquele? Ô, Alex. Quantos daquele nós temos? Espalha, não derrama. Ah, perfeito. Temos quatro? É só andar normal, Alex. Será que tem mais? Tem mais disso aqui? Hoje é o dia da festa. E tem vários familiares meus aqui na cidade pra me ajudar, pra ajudar a decorar e, é claro, ficar pra festa. Dá pra colocar um bob aqui, assim? Você quer que essa parte fique enrolada? Isso. A festa vai ser daqui a algumas horas e a Mallory tá aqui pra fazer meu cabelo e maquiagem. Uh, gostei. Devia fazer isso pra ir pra escola. Não. Por quê? Você não gostou? Não, eu gostei. Tá bom. Eu acho que ficou muito bom. Antes de começarem a maquiagem, o papai e a mamãe compraram lentes de contato. Eu tinha 16 anos quando comecei a usar lentes de contato, então achei que esse seria um ótimo presente pra Ana. E pelo fato de que ela iria usar um vestido bonito, sapatos chiques, seria um ótimo momento de deixar os óculos, mas ainda assim conseguir enxergar a festa dela. Elas deixaram os meus olhos mais azuis. Por que tá vendo eles melhor? Não, mãe. Com esses óculos enormes, não dava pra ver. Valeu, mãe. De nada. Valeu, pai. É, ele tá lá com o Alex. Beleza. Então me chamem quando a maquiagem estiver pronta. Tá bom. Valeu, Mallory. De nada. Mãe, eu preciso pôr minha gravata. Tá bom. Tá apertado demais. É como se estivéssemos nos arrumando pra um casamento. Nos arrumando pra uma festa. Tá pronta pra festa? Pronta pra curtir? Tô. Festa. Pronta pra se divertir hoje? Eu com certeza tô pronta pra me divertir hoje. Quem é? Sou eu, seu pai. Olha. Oi. Você tá bonita. Obrigada. Como é que tá? Ótima. Pronta pra sua festa? Eu tô. O vestido que eu vou usar hoje é o vestido que eu comprei pro baile do dia dos namorados do ano passado, que eu não pude ir porque eu me meti em confusão. A vice-diretora da escola ligou porque a Ana se meteu em algum tipo de confusão. A Ana admitiu ter pichado o nome dela na lateral da escola. Você não vai poder ir ao baile. Vamos pegar todas as suas roupas. Você vai ficar com cinco calças, cinco camisetas, uma blusa e um par de tênis. Mas eu vou usar ele hoje na minha festa de 16 anos. Gostei dos sapatos, são brilhosos. É verdade. Dá uma voltinha pra mim. Legal, você tá linda. Pronta pro seu grande dia? Totalmente. Eu te amo e eu tô orgulhosa de você e eu quero que se divirta bastante. Tá. Curta a sua festa. E se alguém sair da linha, é só você me avisar. Eu tô treinando. Eu tô usando um vestido preto e branco. E todo mundo vai usar um vestido preto e branco porque esse é o tema da festa. Eu não vou usar um vestido preto e branco. Uma roupa preta e branca, bobão. O papai vai trazer ela. Arrasou. Lida. Beleza, gente. Essa aqui é minha. Pai. Quando a Ana saiu, ela tava linda. Ela tava muito bonita. Com o vestidinho dela, os sapatos de salto, o cabelo e a maquiagem estavam fantásticos. E dava pra ver pelo sorriso e pelo brilho dela, que ela tava se sentindo ótima. Todo mundo pronto pra festa? Vamos lá. Vamos lá. Festa! Vamos pra festa! Digam! X! Foi animar! Com certeza foi uma festa de 16 anos inesquecível pra Ana. Eu gosto de dançar e de me divertir. E se a música for boa, eu danço sim. Eu curto. Eu acho meio estranho quando meus pais ficam muito carinhosos um com o outro. Melhor isso do que eles te odiando. É, eu concordo. Verdade. Mas às vezes eles ficam carinhosos demais pro meu gosto. Verdade. A gente vai cantar parabéns pra Ana. Pessoal, vem todo mundo pra cá. Ana, tenho uma cadeira pra você. Isso, beleza. Tá certo, vamos lá. Ué, cadê o bolo? A gente já tá levando. Calma. Feliz Aniversário, Ana! Feliz Aniversário, Ana!